Nódulo na tireo hoje, gravando aqui um vídeo inicial para quem acabou de descobrir o problema ou quer entender um pouco melhor. Esse vídeo faz parte de uma playlist que eu tenho produzido para os meus pacientes. Nas consultas eu tenho enviado essa playlist para que o paciente estude um pouco mais, conheça melhor o próprio problema, porque às vezes no consultório a gente explica muita coisa e o paciente acaba esquecendo. Então o vídeo é bacana para o paciente assistir ou até para compartilhar com outros parentes que querem entender melhor o problema. Também acaba lançando aqui no YouTube muitas pessoas que não são meus pacientes vão aprender também e pegar essas informações que eu costumo dar na consulta. Então o nódulo na tireoide é algo muito comum e a tendência é que sejam cada vez mais descobertos porque a tecnologia tem se tornado muito acessível e com uma qualidade cada vez melhor. Eu tenho um ultrassom portátil, então é do tamanho de um celular e se conecta com o celular, com o tablet. Então é algo que faz parte do meu exame físico examinar a tireoide. Então hoje em dia a gente encontra muitos problemas, mas é importante saber que a maioria desses problemas, desses nódulos, eles sempre existiram na humanidade e nunca foram considerados um problema porque a pessoa não sabia que tinha aquele problema. Então a gente tem que saber diferenciar os nódulos comuns, benignos, as manchinhas que aparecem na tireoide, igual a mancha na pele, a gente vai envelhecendo e vão aparecendo várias manchas, de uma mancha mais suspeita de um nódulo maligno, um câncer de tireoide. Então sempre quando encontra um problema é importante manter a calma, procurar um especialista para avaliar melhor o caso e para ver se aquele nódulo que foi detectado é algo preocupante ou não. Na maioria dos casos os nódulos são pequenos e de baixa preocupação. Quais são os sinais que a gente sempre busca encontrar para saber diferenciar se é um nódulo suspeito ou não. Então a gente olha o tamanho dos nódulos pequenos, menores do que 1 cm, são tranquilos, podem ser só acompanhados, às vezes nem se quer o exame de punção para investigar melhor, não precisa fazer. Nódulos entre 1 e 3 cm não são pequenos, mas também não são grandes, eles ainda estão todos dentro da tireoide, então merecem um pouco mais de atenção, mas geralmente não precisa de cirurgia. E nódulos maiores do que 3, 4 cm, esses já tem um tamanho considerável e talvez precise de cirurgia. Vai depender realmente do padrão de crescimento, da presença de sintomas, então esses o paciente já deve ficar mais atento, que pode ser que precise de cirurgia em breve. Além do tamanho, a gente olha o aspecto do nódulo, então a gente olha a cor do nódulo, o nódulo hipoecóico é o nódulo mais escuro. Então o câncer de tireoide ele costuma ser mais hipoecóico, mais para o escuro, ele costuma ter bordas irregulares e costuma ter micro calcificações. Então quando o nódulo tem essas três características, ele passa a ser um nódulo mais suspeito, mesmo quando ele é pequeno, e quando o nódulo é suspeito, ele vai para o exame de punção, é melhor ser avaliado e talvez vá para uma cirurgia para tratar. Mas é importante, todo paciente que acompanha de nódulo na tireoide, às vezes é um susto na vida da pessoa. A pessoa nunca teve nenhuma doença, faz um exame de ultrassom achando que não ia encontrar nada e encontra um nódulo na tireoide, a pessoa já se pensa até careca, achando que vai fazer quimioterapia, que é uma coisa muito grave. Então é importante ter os pés no chão, conhecer, saber que esse problema, na maioria dos casos, tem jeito, tem tratamento, até quando é câncer, é algo que não vai atrapalhar a sua vida, não vai lhe matar. Então é importante ter esse conhecimento e não pensar lá na frente, ouvir o especialista e o que ele tem a dizer. A maioria dos casos não vai ser feito nenhum tratamento, alguns pacientes pode ser necessário mais exames para avaliar melhor e alguns pacientes vão ter que passar pela cirurgia para realmente tirar o nódulo, tirar a tireoide e fazer o tratamento, que tem altíssimas chances de cura. Então o nódulo na tireoide, sem ser os casos que vão para a cirurgia, o tratamento envolve fazer acompanhamento de tempos em tempos, você vai para a consulta, faz o exame de ultrassom, eu gosto de acompanhar no começo, faz o primeiro exame com 3 meses, depois com 6 meses, depois uma vez ao ano, à medida que o nódulo está estável, não está progredindo, a gente vai se passando mais esse acompanhamento, até que um dia não está mudando nada, a gente fica acompanhando de ano em ano, ou até uma vez a cada 2 anos. Mas quando o nódulo está crescendo, quando o nódulo tem características suspeitas, às vezes vale mais a pena já funcionar ou até operar. A maioria dos pacientes que eu acompanho não operam, mas alguns operam e realmente a cirurgia consegue resolver o problema com bons resultados, com menos complicações, com baixo índice de complicações. Então o nódulo na tireoide não causa outros sintomas, às vezes o paciente descobre o nódulo e começa a pensar, mas eu tenho essa dor de cabeça, será que é do nódulo? Ah, mas eu engordei, será que é do nódulo? O nódulo só causa sintomas locais quando ele é grande. Nódulo pequeno na tireoide não causa nenhum sintoma, nem sintomas de entalo, de engasso, dificuldade de engolir. Às vezes o paciente tem um sintoma, mas a causa é outra, refluxo, por exemplo, um problema muito comum. Às vezes a nossa mente, um pouco de somatização, a pessoa começa a pensar tanto na tireoide que começa a sentir muitas sensações no pescoço, e isso não é nada grave, é algo que você precisa saber que existe isso para tentar eliminar esses pensamentos e esquecer um pouco o problema da tireoide. Outros sintomas podem aparecer se você, além do nódulo na tireoide, tiver também uma doença hormonal da glândula tireoide, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. E isso é avaliado através do exame de sangue. O exame TSH e T4 livre são muito bons para avaliar isso, para ver se a tireoide está funcionando bem. Alguns pacientes falam assim, ah, mas eu sempre faço o exame de sangue da tireoide, nunca deu nada e agora deu esse nódulo. O nódulo só é descoberto ao exame de imagem, o exame de ultrassom. Ele não aparece em exames laboratoriais, mas, da mesma forma, o câncer de tireoide, ele também não aparece em exames de sangue, exame laboratorial. Ele só é detectado através do exame de ultrassom. Falando específico sobre câncer de tireoide, cerca de 5% dos nódulos são câncer e desse câncer, 95% dos cânceres é do tipo carcinoma papelífero, que ele é altamente curável, é um tumor que cresce muito devagar, então dá tempo de tratar quando a gente descobre. E, de tão bom prognóstico, não tem muita diferença quando você trata ele de 0,5 cm, de 1 cm, de 2 cm. No final, a chance de cura é muito boa. Então, é um tipo de problema que não exige pressa para a gente tratar. Não é igual um câncer agressivo de mama, por exemplo, que você tem que fazer a cirurgia rápido, a radioterapia rápido, senão o câncer volta. O de tireoide é diferente. É como se fosse uma plantinha que demora muitos meses para crescer. Então, por conta disso, é fácil tratar. Porque você acompanhando, você decide o melhor momento para tratar. Até no ponto de vista de se preparar fisicamente, psicologicamente e da rotina do seu dia a dia para fazer o tratamento. Então, falando de câncer, falando de nódulo, a maioria dos casos é mais tranquilo ainda porque não são câncer. Tá bom? Mas esse vídeo espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre esse problema. Ele vai fazer parte de uma playlist, eu vou deixar ele como o primeiro vídeo e depois desse vídeo vão ter vários outros sobre a indicação de cirurgia, a indicação de punção, sintomas, quando se preocupar. Tá bom? Para te ajudar a entender melhor. Mas o ideal realmente é que você faça esse acompanhamento em consulta médica ou um médico avaliando o seu caso, lhe examinando, vendo os seus exames de sangue, exame de ultrassom para decidir o que fazer. Só mais um comentário, um ponto muito mais importante, também é o paciente guardar os exames de imagem e a cada consulta levar todos. Então, o ideal é você ter uma pasta que você coloca todos os exames e sempre quando vai às consultas, eu gosto de ver todos os exames anteriores para a gente ver se o problema está aumentando, se está diminuindo, se está estável. Às vezes o nódulo pode diminuir. É uma informação boa quando isso acontece porque o câncer nunca diminui, o câncer só cresce. Mas nódulos benignos podem diminuir. Então, é isso. Acho que foram as principais orientações e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!